Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública. Hoje eu tive duas mensagens importantes lá no Instagram que me fizeram pensar um pouco. A primeira mensagem dizia que, assim, professor, você está muito ausente nas redes sociais, o seu conteúdo é importante, por favor, não pare de postá-los. Não, eu não tenho interesse nem intenção de parar de postar conteúdo na internet. Ocorre que eu estou preparando muita aula e muito material para os concursos da Advocacia Geral da União para os meus alunos. E, por isso, eu estou investindo no bastidor. Enquanto a gente investe no bastidor, o palco fica aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas tem muito conteúdo aqui no YouTube já gravado e tem muito conteúdo também de qualidade lá no Instagram, arroba o birajara__casado. Se você não me segue, vai lá no Instagram e me segue para acompanhar as novidades, os conteúdos sobre os concursos da Advocacia Pública. E a segunda mensagem diz respeito ao que nós vamos tratar nesse vídeo. Uma mensagem me intrigou hoje, ela me pegou de surpresa. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, professor, ainda há tempo hábil, ainda é possível, se, a partir de agora, alguém pensar no concurso da AGU chegar com chances de aprovação, o que a gente nunca pode falar em aprovação efetiva, porque a aprovação depende de vários fatores que, muitas vezes, não estão sob o nosso controle direto. Mas chances de aprovação, chegar na prova com chances reais de passar, sim, isso é possível falar. E aí, pensando sobre esse questionamento hoje, eu cheguei a algumas conclusões. E tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O próximo concurso da AGU, nós estamos aí há um mês e meio, mais ou menos, das provas dos concursos da Advocacia Geral da União, eles permitem hoje, se alguém se ligar hoje nos editais da AGU, eles permitem ou eles trazem uma oportunidade de preparação e uma oportunidade para se chegar com chances de aprovação na prova. Então, eu tenho que analisar esse questionamento a partir de preparação versus aprovação. Existe, sim, uma oportunidade de preparação dentro de um projeto viável nos concursos da Advocacia Geral da União para um determinado tipo de pessoa que estuda para os concursos de procurador. Eu vou falar primeiro sobre a oportunidade de preparação, não para chegar com chances de aprovação, mas para preparação. As pessoas, elas normalmente se ligam para os concursos da Advocacia Pública, muito provavelmente e estatisticamente isso é verdade, depois da faculdade. Mas muitas pessoas, elas têm quebrado um pouco essa barreira e têm começado a se preparar para os concursos da Advocacia Pública já na faculdade. Então, são pessoas que não podem assumir os cargos dos concursos da Advocacia Pública, muitas vezes porque não têm ainda a colação de grau, não são formadas, não são bachareladas em ciências jurídicas, outras porque não têm o tempo de prática jurídica exigida pelo concurso. Mas, mesmo assim, já despertam na faculdade o interesse do estudo para os concursos da Advocacia Pública, ou ainda pessoas que, embora possuam os requisitos para ocupar o cargo, não têm ainda o nível necessário para chegar numa prova dessa com chances reais de aprovação. Então, é possível pensar na oportunidade do concurso da AGU em termos de preparação no seguinte sentido. Se você não tem ainda condições de chegar na prova com chances reais de aprovação, então o concurso da AGU para você, ele tem que funcionar como uma etapa de preparação. Significa dizer o seguinte, você pode fazer testes com a prova. E por que isso é importante? Porque o concurso da Advocacia Geral da União, a prova é aplicada em todas as capitais do país. Então, muito provavelmente, as pessoas vão gastar pouco para fazer a prova. Normalmente, as pessoas vão gastar o quê? A inscrição no concurso, grande maioria mora em capital ou próximo de capital, Então, em termos de deslocamento, em termos de hotel, hospedagem, passagem, não é um gasto muito visível em termos de Advocacia Geral da União. Então, muita gente se inscreveu nos concursos da Advocacia Geral da União para realizar a prova como uma etapa de preparação. Ora, uma etapa de preparação significa dizer o seguinte, eu vou encarar a prova como um teste de conhecimento. Então, você vai fazer a prova não com a intenção ou não com a chance real de aprovação, mas você vai fazer a prova para testar os seus conhecimentos e simular uma prova, ou melhor, realizar uma prova em condições reais, simulando, efetivamente, o despejar de conhecimento na prova para saber em que nível você está. Eu falo muito aqui no YouTube e lá no Instagram sobre quem é você na fila do pão dos concursos da Advocacia Pública. Pois é, os concursos da Advocacia Geral da União, eles permitem com que você detecte de forma muito precisa quem é você na fila do pão. Imagine, por exemplo, que alguém na faculdade se inscreveu no concurso da AGU, em algum concurso da AGU, para realizá-lo, mas ainda não tem o bacharelado em ciências jurídicas. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve estudar, por exemplo, constitucional e administrativo, até a prova, e testar o conhecimento em constitucional e administrativo para saber exatamente se a metodologia utilizada, se o material utilizado, se a forma de estudo é compatível com o nível de acerto exigido nesse tipo de prova por disciplina, levando em consideração, inclusive, que se trata de uma disciplina extremamente importante, ou de duas disciplinas extremamente importantes para os concursos da Advocacia Pública, Constitucional e Administrativo. Então, muita gente se inscreveu no concurso da AGU pensando em etapa de preparação, não em aprovação. Isso me deixa muito feliz, porque nós estamos perdendo aquela cultura de estudar para a prova somente depois do edital, nós estamos perdendo aquela cultura de pensar no próximo concurso como o concurso da minha vida, nós estamos perdendo aquela cultura de estudar no modo desespero. Muitas pessoas têm definitivamente estabelecido uma trajetória de preparação e as provas estão dentro dessa preparação como uma etapa apenas a ser seguida de teste de conhecimento. Normalmente, eu também defendo que você não vá fazer prova sem que você tenha chances reais de aprovação, porque o gasto que envolve a ida para fazer uma prova é muito grande, coisa que a gente não encara aqui nos concursos da Advocacia Geral da União, especialmente para as pessoas que moram em capitais ou próximas à capital, onde será realizada a prova, capitais de estados obrigatoriamente. Então, em termos de preparação, o concurso da Advocacia Geral da União vale muito e muita gente está nessa situação. Agora, em termos de aprovação, bom, a primeira coisa é o seguinte, a pessoa que me perguntou sobre se é possível se ligar na AGU hoje, bom, essa pessoa precisa estar ligada, porque essa pessoa precisa estar inscrita no concurso já. Em termos de aprovação, existe, na minha visão, um único projeto viável de aprovação se a pessoa se ligar para o concurso agora. Imagine que alguém que, digamos, estuda para maestratura ou MP e se inscreveu no concurso da Advocacia Geral da União. Essa pessoa chega na prova com chances de aprovação, eu imagino que esse projeto de aprovação é viável se essa pessoa tiver algumas características que eu considero fundamentais. Primeiro, base no núcleo duro. Ela não tem mais tempo para estudar o núcleo duro. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. E para advogado da União, inclusive direito econômico. Já expliquei isso em vários vídeos analisando os editais e as estratégias para a Advocacia Geral da União. Então, o único projeto viável de aprovação para quem se ligar nos concursos da Advocacia Geral da União agora é alguém que já tenha base no núcleo duro. Ela não vai precisar revisar núcleo duro. E é possível ter base no núcleo duro a partir do estudo para outros concursos. Essa pessoa também tem que ter base no segundo escalão. Civil, trabalho, processo do trabalho. Essa pessoa precisa ter base no núcleo duro e no segundo escalão de forma que ela não precise mais estudar essas disciplinas a fundo. Apenas adaptar o conhecimento já adquirido à forma de pensamento dos concursos da Fazenda Pública pensando em prova objetiva. Então, a pessoa que se ligar para a AGU hoje, ela precisa ter base no núcleo duro, base no segundo escalão, de forma que ela não precise revisitar o conteúdo dessas disciplinas para estudar, apenas adequar o conhecimento já adquirido, a forma de cobrança desses conteúdos nos concursos da Advocacia Pública, especialmente nos concursos da AGU. E aí, ela vai aproveitar esse tempo, de agora até a realização da prova, para o estudo exclusivo do terceiro escalão e da legislação federal aplicável aos concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, a partir das especificidades de cada um desses cargos. Então, bastante atenção, porque esse é, na minha opinião, o único projeto viável para quem se ligar para a AGU hoje. Obviamente, essa pessoa precisa estar inscrita no concurso e também, nesse caso, precisa ter base formada no núcleo duro, no segundo escalão, de forma que ela não precise revisitar essas disciplinas, e aí ela aproveitaria o estudo, o tempo de estudo exclusivo para o terceiro escalão, que seriam as demais disciplinas dos concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda, além da legislação federal. Para o concurso de advogado da União, por exemplo, existe uma disciplina chamada legislação da AGU. Essa seria uma disciplina que essa pessoa teria que focar. Imagine alguém que estuda para o MP, por exemplo, ou para o MPF, por exemplo, essa pessoa teria que ter base em constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro. Precisaria ter base já formada em trabalho, processo do trabalho e também em direito civil. Trabalho, processo de trabalho seria um pouco complicado, porque no Ministério Público do Trabalho essas disciplinas não têm cobrança definitiva. Então, no que diz respeito à advocacia pública, essas disciplinas devem fazer parte de uma base em que não há necessidade de revisar esse conteúdo para a prova, apenas adequar o conhecimento. E, repito, essa pessoa tiraria do momento em que nós estamos até a realização da prova para o estudo do terceiro escalão e da legislação aplicável aos cargos de advogado da União, legislação federal, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Esse é o único projeto que eu considero viável agora para quem se liga nos concursos da Advocacia Geral da União. Agora, em termos de preparação, repito, muita gente está inscrita nos concursos da Advocacia Geral da União pensando em utilizá-lo como etapa de preparação sem se preocupar com aprovação. Isso me deixa muito feliz, porque cada vez mais a estratégia tem sido determinante para que as pessoas possam conquistar sua aprovação nos concursos da Advocacia Pública. Isso é fundamental para você, inclusive, que vai fazer a prova pensando em aprovação. Estratégia é tudo. Então, esse questionamento me fez pensar muito hoje e, sim, existe um único projeto possível de aprovação, na minha visão, mas pensando nos concursos da Advocacia Geral da União como etapa de preparação, sim, é possível pensar na AGU como etapa de preparação. Basta com que você se prepare para uma ou duas disciplinas e se prepare pensando em como essas disciplinas serão abordadas na prova para que você possa simular essas disciplinas na sua preparação e retirar da prova exatamente o percentual de aprovação e retirar da prova todas as estatísticas necessárias para entender se o seu estudo para com aquela disciplina é um estudo que permita chegar nos próximos concursos com chances reais de aprovação. Então, esse questionamento, nesse caso, me incomodou, me intrigou hoje e está aí a resposta na forma de vídeo para quem ainda se interessa acerca das estratégias dos concursos da AGU. Tem muita água para rolar até a prova, tem muito conteúdo para ser ministrado até a prova, tem muita coisa para acontecer até a prova. Se você está cansado ou cansada, revigore-se porque existe muita coisa para acontecer daqui para as provas e eu espero que você seja um dos aprovados ou aprovadas nos próximos concursos da AGU. Bom, é isso. Por esse vídeo ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos concursos.